Música Quinta turma do STJ manteve prisão de PM, acusado de chefiar milícia que controla a comunidade da Musema no Rio de Janeiro, que é o mesmo local onde em abril deste ano, dois prédios irregulares desabaram. O fato causou a morte de mais de 20 pessoas. A construção irregular e a exploração de aluguéis nos prédios foram atribuídas pela polícia a milicianos que atuam na região. Um deles é o major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ronald Pereira. De acordo com a decisão de prisão preventiva, ele participava ativamente do esquema de exploração ilegal do mercado imobiliário na condição de sócio investidor e ostentava, inclusive, um padrão de vida incompatível com a renda de policial militar. Ao analisar o pedido de liberdade do réu, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca disse que o magistrado que decretou a prisão preventiva fundamentou devidamente a decisão por conta da gravidade concreta do crime, periculosidade do agente e também na necessidade de impedir a continuidade de possíveis crimes de lavagem de dinheiro, ainda pendentes de apuração. O ministro destacou ainda que o decreto de prisão narrou dificuldades na coleta de provas testemunhais, uma vez que os moradores da região têm medo de retaliação e resistem em prestar depoimento. Segundo trechos da decisão, uma das testemunhas chegou a omitir seu endereço residencial. Para o ministro, esses fatos demonstram a necessidade da prisão também como forma de assegurar a instrução criminal.